O prêmio do melhor artista, o melhor dos melhores, meu Deus, the best of the best. Isto é um O, é um T, isto é um C, é um I, é um B. Mas o que é isto? Ah, está bem, tudo bem. É Zito Ximbia. Uma forte salva de palmas. O prêmio vai então para... Beira, Beira. Beira, Beira então a levar o prêmio melhor dos melhores. Louve a Deus por este momento. Estou muito feliz. Eu sou Antônio Manaca, representante de Zito Ximbia. Estou emocionado. Gostaria aqui de ler as palavras de Zito Ximbia. Ele diz primeiramente, agradecer a Deus, pois Ele é a razão de tudo que acontece em minha vida. Gratidão aos meus pais, apóstolo Ximbia e pastora Magalha Ximbia, pois eles sempre me orientaram a crescer na palavra. Agradecer também a todos os amigos, irmãos, milhares, conhecidos, a todos que votaram sem se cansar. Saudar a igreja na bendita paz do Senhor Jesus. Saudar a igreja na bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que estou muito feliz por esta premiação, digo simbólica, porque a nossa adoração é direcionada todos os dias a Deus. E mais do que ninguém, nós sabemos que a nossa maior recompensa está nos céus. E desde já, agradecer a Deus pela vida, pela saúde e agradecer aos meus pais cá presentes, meus pais no espírito e também na carne. O apóstolo Ximbia aqui presente e a pastora Manuela também aqui presente. Desde pequeno, eles me ensinaram os passos a seguir. E a Bíblia diz que quando a criança é orientada cedo, o caminho a seguir, ela não se afasta quando cresce. E graças a Deus eu tenho aprendido muito dos nossos líderes, nossos pais. E desde pequeno eu já começava a compor músicas evangélicas. E começamos num bairro bem pequeno, a sair pela cidade. Depois Deus, através de sua mão, nos fez sair de uma província para outra. Deus, mais uma vez, através de sua mão, nos fez sair de um país para outro. Através desse talento de música evangélica, Deus me levou além fronteiras, conhecendo alguns países fora. Louvado seja o seu nome por isso. E eu quero agradecer a igreja Misseque, que está aqui também, sendo acompanhada também em direto. É a igreja que tem me apoiado muito. Artistas evangélicos da cidade da Beira, que nós não paremos de anunciar o evangelho, porque cantar não é simplesmente uso de técnicas. Louvor, música gospel não é simplesmente uso de técnicas, mas é ministrarmos a palavra do Senhor Jesus. É com elevada estima e consideração que o Conselho Municipal da Beira tem a honra de participar na acessada do prêmio do concurso gospel Mahungo, que consagrou o artista Zito Ximbia, melhor artista gospel 2021 em Moçambique. O município da Beira pauta para a valorização de todas as manifestações artístico-culturais e, quando se trata de manifestações de caráter religioso, assume uma importância acrescida, pois, como é do conhecimento de todos nós, institui aos seus praticantes uma maneira harmoniosa de convivência social, bons hábitos e práticas sociais conducentes a uma sociedade pacífica e do bem-estar. A agremiação que tem como objetivo a criação, gestão e divulgação de conteúdos evangélicos. E esse objetivo que o gospel Mahungo tem é de sair do anonimato, fazer com que a música evangélica saia do anonimato, porque entendemos que a música evangélica também tem qualidade. E o objetivo da música é transmitir uma informação. Entendemos que a música evangélica tem uma informação, e uma informação bastante forte, que pode curar família, pode curar uma empresa, pode curar vidas e pode transformar esta cidade, pode transformar este Moçambique simplesmente com a música evangélica. Já foi pago lá na cruz, tudo novo se tornou, nova vida eu ganhei, Cristo é meu Redentor, o sangue de Jesus tem poder. 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 Não me nega, não me nega, não me nega.